Mato Grosso, que é o recordista do agronegócio no Brasil, terá a partir do próximo domingo um político aqui do Estado ocupando o cargo de ministro da Agricultura e Pecuária no governo do presidente Lula, que toma posse daqui a dois dias. O senador Carlos Fávaro será o terceiro político matogrossense a ocupar a pasta nos últimos anos. Antes dele, Nery Geller comandou o ministério no governo Dilma Rousseff e depois Blayro Maggi com o ex-presidente Michel Temer. Aqui em Mato Grosso, a principal missão do futuro ministro será a política. O grande desafio será de acalmar grande parte das lideranças do agronegócio que na campanha presidencial apoiaram Jair Bolsonaro. E alguns de forma bem radical, com discursos que pregavam o ódio e a intolerância. A poderosíssima ProSoja, por exemplo, que reúne os produtores de soja e milho, emitiu até uma nota pública de repúdio afirmando que não aceitaria dialogar decretando que ele, Fávaro, não representava o setor. Só que agora, mais cedo ou mais tarde, terão que rever os conceitos e recuar dessa posição em defesa do próprio negócio. Outra aresta a ser aparada é com o governo de Mauro Mendes, por conta da campanha estadual ao governo do Estado. O rompimento ocorreu porque Fávaro escolheu outro caminho na disputa aqui do Estado. Mas o ex-ministro Blairo Maggi já está em campo, com uma bandeira branca na mão. Ele é o padrinho político do governador. Aliás, foi Blairo quem teve o maior peso na escolha de Lula para indicar o senador do PSD ao Ministério da Agricultura. Mas o maior desafio de Carlos Fávaro, sem dúvida, será cumprir o principal compromisso do futuro presidente, que é o de colocar comida no prato da família brasileira. Mas isso, olha, não será possível só plantando milho, algodão e soja para exportação. Tem que ter, é claro, o arroz e o feijão para socorrer mais de 30 milhões de famintos no país. Só que, para honrar essa promessa, será preciso fortalecer a agricultura familiar. Olha, discurso tem bastante, mas chegou a hora de olhar para os pequenos e parar um pouco, não é mesmo? De só ficar dizendo amém para os bilionários barões do agronegócio. Amém. Amém.